O Ednaldo fala nesse momento uma dor, mas já começa a se aliviar porque está vendo que está clareando o esclarecimento do caso do assassinato do mecânico Rinaldo. Como é que a família recebeu essa informação hoje de manhã? Ô Ednaldo, eu estava ainda deitada quando Roberta chegou batendo na porta do quarto. Mãinha, maninha, levante, maninha, que tem que estar dando no rádio que conseguiram prender os acusados da morte de Painho. E eu me levantei nas carreiras, aumentei o volume do rádio eu não vou dizer a você que eu estou feliz porque nada vai trazer meu marido de volta. Deus sabe que foram dois anos de muita oração. Não teve um dia, um dia sequer, que eu não olhasse para cima e dissesse meu Deus, me ajude, mostra esse caso, desvenda esse caso, Senhor. O Senhor é o meu advogado. Eu não tenho advogado aqui na terra, eu só tenho o Senhor por mim. E hoje eu não me sinto feliz, mas pelo menos eu estou vendo que a justiça do céu está começando a ser feita. Eles estão prendendo esses acusados aí na morte de Rinaldo. E eu tenho fé em Deus que através deles a gente vai descobrir quem mandou fazer uma maldade dessa. porque o meu marido não tinha confusão com ninguém, não tinha recha com ninguém. E essa pessoa acabou com a minha família, acabou com a alegria da minha vida. Eu não tenho mais motivo de ter alegria por nada, não. A família vê que além desses executores pode ter algum mandante por trás de tudo isso? É, vamos ver, né, se tem algum mandante por trás. É o que as pessoas falam, que alguém mandou matar Rinaldo, mas eu não sei quem é, eu não sei de nada. Eu não tenho nem desconfiança, eu tenho de nada. Mas eu sei que, meu Deus, sabe. Eu sei que ele sabe quem foi e que a justiça seja feita. É só isso que eu peço. Pronto, aí, portanto... Você chegou a ter contato com ele? Cheguei, perguntei por que ele fez isso, mas... Ele não respondeu? Ficou lá remungando, mas... Você sabe que ele está envolvido. Como foi para você estar de cara a cara com uma pessoa que tem participação, segundo as investigações, claro, na morte do seu pai? Muito difícil? É muito difícil. Na verdade, não tem nem palavras. Nem palavras. É muito difícil. Assim como disse sua mãe, já começa a respingar algum alívio de que a justiça comece a ser feita depois de dois anos. É, traz um pouco de alívio, né? Mas, sabendo que nada traz a vida do meu pai de volta, né? Mas, a polícia está aí para fazer o trabalho dela, a gente confia nele, já viu que esse passo foi dado. Então, a gente só é orar e pedir a Deus para que continue, para a gente finalizar esse caso. Força para a família nesse momento. Obrigada.